Muito bom dia, estimados colegas. Bom dia. Então, sejamos nós todos bem-vindos a este encontro que eu já havia até ouve falado com o fórum do Sórcio Feliciário, que é a primeira vez na Estória do Teatro em Gringuela a valorizarem os artistas, nós enquanto artistas, todos nós. Eu fiz uma reivindicação porque antes nunca houve coisa do género, se assim nós próprios factores do teatro banalizamos o nosso próprio teatro, banalizamos os nossos próprios artistas. Recentemente, Dr. Steve foi o único a nível de Gringuela a participar no filme internacional. Quando Dr. voltou, ninguém falou do assunto, ninguém prestigiou o trabalho do nosso colegre. Recentemente, eu voltei do Festival da Marisa, Márcio Mulher, em que homenageiam, não é homenageiam, eu diria assim, obrigado. Homenageiam as mulheres do teatro. E as outras províncias têm feito isso. E é aí onde começa a nossa organização. Eu vivo reivindicando, por exemplo, o Prêmio Nacional de Curiátios. Como é que nós vamos ganhar se nós internamente não estamos organizando? Então, parabenizo com essas palavras o fórum. E que haja mais coisa do género, não é? É tudo. Obrigada. 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 Obrigada.